Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz Deus forte, Pai de eternidade, a estrela da manhã Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz Deus forte, Pai de eternidade, a estrela da manhã Seu nome é Israel, todo poderoso Deus Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome O Messias esperado, raiz de Davi, o amado O Cordeiro imaculado, santo é o seu nome Todo louvor, honra e poder Glória e majestade ao soberano rei dos reis Todo louvor, honra e poder Glória e majestade ao soberano rei dos reis Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz Deus forte, Pai de eternidade, a estrela da manhã Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz Deus forte, Pai de eternidade, a estrela da manhã Seu nome é Israel, todo poderoso Deus Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome O Messias esperado, raiz de Davi, o amado O Cordeiro imaculado, santo é o seu nome Todo louvor, honra e poder Glória e majestade ao soberano rei dos reis Todo louvor, honra e poder Glória e majestade ao soberano rei dos reis Glória e majestade ao soberano rei dos reis